Parate, quer participar da festinha? Ah não, o programa 3 eu não topo não. Cala a boca, não foi pra isso que você veio? Foi pra isso que você permitiu a minha subida aqui, Tomás. Pra me humilhar. Você não para de me telefonar? Eu pensei que você tava com medo de perder um bom partido, um cara cheio da grana. Principalmente agora que eu tenho 5% na fábrica. E aí? Voltou a ser Ibonete dos velhos tempos? Eu não merecia isso. Se soubesse, você tinha contratado outra ou não tinha venda? Ela não é outra. Eu acabei de pegar a sua mãe com uma branche toda, mãe. Uma branche toda! Onde é que você tá? Eu tô mais perto do que cá, não tá? Tá? Eu tô mais perto do que cá, não tá? Eu tô mais perto do que 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 eu tô mais perto do